Querem silenciar a nossa voz, a nossa existência, a nossa luta. Estamos sob censura. O assédio judicial tenta nos calar. Por isso, precisamos do apoio de vocês, leitores, em uma nova campanha de financiamento. O trabalho jornalístico na floresta não é fácil e exige um esforço incomum de uma equipe corajosa que vá a lugares onde o jornalismo não se faz presente. Os custos são altos e complexos. Somos uma mídia independente e investigativa, e sim, fins lucrativos, feita por colaboradores que nasceram e conhecem a realidade da floresta. A Agência Amazônia Real é dirigida por mulheres que há 11 anos mudaram o modo de fazer jornalismo sobre as populações amazônicas. Contamos histórias que estão à margem da agenda midiática. Relatamos denúncias pouco visibilizadas na imprensa. O pioneirismo e a profundidade do nosso trabalho têm sido premiados. Somos um veículo que não recebe dinheiro público, nem dinheiro de empresas que devastam os territórios indígenas. Faça sua doação. Qualquer valor é bem-vindo. Com sua ajuda, vamos Intensificar nossas investigações de longo prazo Produzir mais reportagens sobre a urgência climática na Amazônia e seus impactos globais Arrecadar fundos para a nossa defesa de processos judiciais que desde 2019 têm nos ameaçado Formar as novas gerações de jornalistas socioambientais com oficinas e eventos Fazer a cobertura da COP30 para acompanhar os povos tradicionais Se você se importa com a defesa da Amazônia e com o jornalismo independente, junte-se a nós! Fazer a cobertura da Amazônia e com a defesa de processos judiciais que você se dá para fazer Apoio da Amazônia e com o jornalismo independente, junte-se a nós! Fazer o plano de exercício de processos judiciais que você já fez Apoio da Amazônia e com a defesa de processos judiciais que você já fez Apoio da Amazônia e com o jornalismo independente, junte-se a nós! Tchau.